Bom dia, gente! Segundo dia de lanche em casa, não segundo dia de homeschooling, mas segundo dia de lanche, assim que eu preparo. Esse é da Elisa e da Alice, é suco orgânico de maçã, é um docinho de marshmallow, de coelho, esse pratinho é de coelho, muito fofo, comprei ontem no Walmart, mexerica, aí o potinho de cupcake é de coelho também, Páscoa, tema Páscoa. Então, marshmallow, mexerica, maçã, isso aqui é umas pizzinhas Hot Pocket de queijo com almôndega e cookie, tá gente? Então é isso que tem, vamos ver aqui, desculpem a louça, desculpem tudo, aqui é o dos meninos, o Hot Pocket, os biscoitos, a mexerica, eu não coloquei a maçã, porque na verdade era a última maçãzinha que eu tinha ali, eu tenho que pegar mais fruta, então eu coloquei a mexerica, esse, e daí ao invés daquele docinho de marshmallow, eu coloquei esses chocolatinhos que eles gostam mais, tá? E daí botei mais cookie aqui, e eles também vão ganhar o suco. É isso, gente, deixa eu tirar esse doce natalino daqui, que não tem nada a ver, é isso, gente, amanhã tem mais lanche, eu vou postar todos os lanches, mesmo em casa, eu tô postando os lanches das crianças, tá? Desculpa a baderna. Beijo, até amanhã. Oi, gente, quinta-feira, lanche de casa, pizza, cenoura com maionese orgânica, orelho, chocolate, tá? E um suquinho de maçã orgânico. Para os meninos, basicamente a mesma coisa, suquinho orgânico de maçã, orelho, cenoura, maionese e pizza, tá? Eles só não estão com esse chocolatinho aqui, que eu dei para os meninos, tá? É isso, gente, esse é o lanche das meninas e o lanche dos meninos para essa quinta-feira. O dos meninos tá aqui, eu tô com super pouca de bateria aqui, gente. Pizza, mexerica, M&M e iogurte. É isso, gente, esse é o lanche dessa sexta-feira. Bom dia, gente, que dia que é hoje? Não sei. Hoje é quarta? Hoje é terça. Hoje é terça? Nossa, gente, acho que ontem eu não fiz, então eu esqueci. Enfim, terça-feira, semana de Páscoa, os meninos comeram um espaguete que tinha sobrado de uma janta, então eles comeram um potão de espaguete. E esse é só das meninas que eu vou mostrar. Aqui é um franguinho que a gente tinha feito assado, ele é um franguinho tipo empanado. A gente tinha feito assado, tinha sobrado, então eu cortei um pedacinho, coloquei um pouquinho de ketchup orgânico. Aqui é um empanadinho de queijo, aí chocolatinho e mexerica. Tá, gente? E água? Hoje não tem suco. Tá, então esse é o lanche desta terça-feira. Oi, gente. Quinta-feira, um dia antes da sexta-feira santa. Esse é o lanchinho de hoje, esse iogurtinho, esse que é de blackberry, eu acho. Acho que é blackberry. Deixa eu ver. É blackberry, black cherry. Black cherry, seria já black. E morango, a batatinha e um biscoitinho, tá, gente? Então esse é o lanche, aquele lá dos meninos. Os meninos pegaram a pizza de ontem, que ontem teve pizza e sobrou. Eles pegaram a pizza de ontem e vão comer esse iogurtinho aqui. E provavelmente vão comer fruta também. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, gente.